Olha só, pessoal, no carro de câmbio automático, muita gente diz que é só colocar no drive e sair acelerando. E todos os problemas estão resolvidos. Você tem o P de parking para ligar o carro, você tem R de ré, N de neutro e D de drive. Isso aqui, ó, vou explicar para vocês depois, que é basicamente para trocar marcha manual. Mas quem já tem um automático não vai querer saber de trocar manual. Mas tudo bem, tem detalhes que eu vou explicar depois. Não é pelo simples fato de você colocar no D que teus problemas já estão resolvidos. Esse basicamente, essa aqui basicamente é a estrutura de qualquer carro automático, tá? Mas eu vou explicar para vocês em outro vídeo. A questão aqui é outra. E aí, pessoal, tudo bem? Carro de câmbio automático, será que resolve todos os nossos problemas mesmo? Muito cuidado. Tem gente que diz, eu quero um carro automático, quero um carro automático, porque ele vai resolver meu problema. Eu só vou colocar no D e vou dirigir esse carro, não vai morrer realmente. Essa é uma das grandes vantagens. Não tem pedal de embreagem, o carro não vai morrer. Mas será que é só isso que a gente precisa para ser bom motorista, o carro não morrer? Olha só, se você não tiver treinado o volante, vai ficar aqui assim, com a mão pregada, segurando errado, com o dedo apertando aqui e não suavemente. Você vai fazer uma conversão aberta, você vai errar uma curva. Se você não tiver treinado o pedal, o teu carro vai disparar. E se você não tiver treinado bastante, aqui ó, acelerador e freio, acelerador e freio, acelerador e freio. Olha que é tão rápido que quando eu termino de falar a palavra acelerador, ela já está no freio. Se você não fizer exercício de coordenação motora, vai trocar pedal e isso vai dar ruim. Se você não tiver feito treino com caixa de papelão, você não vai treinar noção de espaço. Vai continuar achando que o teu carro é uma jamanta. Meu Deus, meu carro é tão grande, parece um desses caminhões que carregam combustível. Não. Quanto mais você treina, esse carro aqui, por exemplo, ele tem uma frente muito pequena. Não é um trambolho, é uma frente pequena. Facilita para estacionar, facilita para manobra. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Não fiquem pensando que carro de câmbio automático resolve todos os teus problemas. Que você só põe no D de drive e sai dirigindo. Não é isso. Ele só vai facilitar em relação ao carro de câmbio manual, porque não tem o pedal da embreagem. E deixa eu contar uma curiosidade para vocês, né? Olha, quando vai ligar o carro de câmbio automático, tem que pisar aqui no freio. Ele faz o papel da embreagem, né? É meio que uma embreagem embutida. Mas eu vou te falar, na hora que você vai parar o carro automático, de câmbio automático, é aqui, ó. Freio. Mas a gente que está acostumado a dirigir carro com câmbio manual, automatizou tanto que na hora de parar, o pé vem aqui no freio e o pé fica procurando aqui, ó. O pé esquerdo fica procurando cadê a embreagem ao mesmo tempo que a mão direita, que faz a sincronia com o pé. O pé fica procurando pedal de embreagem que não tem e a mão já vem aqui no câmbio, na alavanca seletora. Na verdade, o nome disso aqui é alavanca seletora. Já vem na alavanca seletora de marchas do carro automático e ele fica procurando. Procurando. Onde é que está? Não. Fica aqui. Para que serve o pé esquerdo no carro automático? Para nada. Ele fica aqui, bonitinho. Mas, de tanto que a gente automatiza no freio e embreagem do carro de embreagem, ele fica procurando. Então, é só para que vocês entendam. Não é tão fácil assim como vocês pensam. Você acabou de pegar a sua PPD, que é a sua permissão para dirigir e você já quer sair dirigindo por tudo um automático porque é só botar no D e vai. Não é. Tem que ter treino de pedal, volante, retrovisor, noção de espaço. Todos os treinos que tem lá no método Superavac, todos os treinos que tem lá para veículo com pedal de freio e embreagem, é o mesmo treino que você tem que fazer adaptado para o carro automático. Quer saber mais? Então, fica ligado aí no canal que você vai saber muito mais. Eu vou te trazer muitas novidades sobre como dirigir um carro de câmbio automático. Muita gente está me acompanhando aqui no canal, fez a habilitação em carro de câmbio manual, mas tem um de câmbio automático em casa e não sabe como vai dirigir. Fica ligado, tem novidade aí na área, tá? Então, eu vou te passar todas as novidades e, primeiro, se você tem carro de câmbio automático e já saiu para tentar dirigir, não faz isso não. Aguarda aí a sequência de aulas que vem no canal que, ó, tá top, tá bom? Vai lá e começa a fazer amizade com o seu veículo, seja automático, de câmbio automático, seja de embreagem. É o treino passo a passo que vai te deixar fera. É isso aí. Até a próxima. Espera aí, vou mostrar já. Olha aí, pessoal. Embora tenha um pedalzão compridão, tem muita gente pisando errado, pisando assim. Seu carro vai disparar, tá? Tem o modo correto de você utilizar e é sempre esse movimento aqui, ó. Sempre esse movimento aqui, ó. Tá vendo o pedal do freio, como ele é largão? Olha aqui, ó. Tem o movimento correto sempre. Você tem que treinar muito isso aqui para não trocar pedais, porque senão você tá lá todo apavorado e vai lá. Em vez de frear, você senta o pé. E os pedais do carro automático são diferentes. O pedal de freio, ele é um mini aceleradorzinho. Para você sair com o carro automático, você não vai acelerar que nem no carro de embreagem. Você vai começar saindo aqui, ó, com o pedal de freio e de ré também. De frente ou na manobra de ré no pedal de freio, tá? Sem pisar demais, precisa fazer treino de sensibilidade do pé nos pedais. E, ó, se tá pisando dessa forma, Jesus amado, vai se matar loguinho. Para, não é assim não. Eu vou explicar pra vocês direitinho. E, basicamente, ó, enquanto não vem as próximas aulas, ó, fica aí, ó. Tec, 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 tec. Treinando aqui, ó. O pé tem que tá, ó. Olha aqui, ó. Tum, 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 tum. Aqui, ó. Tum, 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 tum. Treina aí até cair os pés. Tum, 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 tum. Direto. Tá? Vai treinando aí no tum, 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 até a gente chegar com as novidades aqui no canal. Até mais! Olha, olá, sou eu, assistente da querida Márcia Pontes, filmando ela, colocar esse carrinho de olho de nuvem. Olha lá, só olha no retrovisor e vai, só. Dá uma pescoçadinha pra lá, dá uma pescoçadinha pra cá e lá vai o precioso, para dentro da vaga. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, retão, retão e lá está a minha professora. Olha no retrovisor, olha no outro, olha aí, que perfeitinho. Peraí, peraí ainda. Oi, gente! Pode ser de embreagem, sem embreagem, depois que a gente aprende a estacionar de ré, nunca é outra coisa. Viu? Até mais!